Quando falamos em periferia, pouco se associa essa palavra ou área da cidade ao empreendedorismo. Mas um estudo mostra que atividades econômicas nessas regiões tem movimentado cerca de 600 mil reais por ano para o próprio bairro. Abrir o próprio negócio sempre foi o grande desejo do Nogueira. O jovem barbeiro passou a atuar na área em 2014, mas só três anos depois decidiu apostar na sua própria empresa. Que toca até hoje. Seis anos de carreira aí que a gente vem trilhando para poder colocar um espaço bacana aqui no nosso bairro, trazer um público diferente para cá. Está trazendo um espaço novo também para o pessoal e com um preço justo. Nogueira mora na casa anexa ao local de trabalho, num dos cruzamentos mais movimentados do bairro Pirambu em Fortaleza. Os clientes dele são fiéis. Me senti bem. A primeira vez eu me cortava aqui, conversando, batendo um papo legal. Aí comecei a vir constantemente e só corto aqui agora. E o corte sempre te agrada, né? O corte sempre agrada, nunca decepcionado. A barbearia é apenas um dos exemplos de como atividades econômicas em regiões como esta tem se fortalecido ao longo do tempo. Só o Grande Pirambu, uma das dez maiores áreas de periferia do Brasil, possui centenas de empreendimentos ativos, que juntos geram cerca de 1.700 empregos diretos e movimentam quase 600 mil reais por ano apenas dentro do bairro. É o que mostra um estudo inédito com mais de 12 mil empreendimentos de comunidades do país. O estudo é justamente para colocar no ensino de locais, mostrando que as favelas são potência. Porque ainda, até hoje, ainda você tem um preconceito quando você fala de favela. Porque se você, de repente, comparar na mídia, sai muito mais notícias sobre crime, né? Sobre tráfico, crime organizado, tráfico de drogas, do que exatamente da potência dessas comunidades. Ainda, segundo Emília, a iniciativa visa chamar a atenção para o potencial dessas regiões, que precisam de apoio com crédito e outros serviços. Quer chamar a atenção do mercado como um todo, ou seja, do setor bancário. Ou seja, você vai falar com os grandes bancos, com os bancos tradicionais, falar com as fintechs, falar com as cooperativas de crédito, para olhar esse nível empreendedor, para olhar a este comerciante que vem nadando, que vem trabalhando sozinho contra a maré. Em Fortaleza, a prefeitura já dispõe de programa de valorização do empreendedorismo na periferia. O meu bairro empreendedor está em fase piloto, no Bom Jardim e Vicente Pinzon. A gente amplia e dá toda a infraestrutura ao principal centro comercial de cada localidade e um centro de referência do empreendedor, onde os empreendedores locais têm um espaço dinâmico, moderno, para poderem receber capacitações, consultorias, apoio para acessarem microcrédito. Obrigada. Obrigada.